Prava no 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 pau Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça leg Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça leg Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça leg Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça leg A xereca tá marcando o tamanho da roxire A xereca tá marcando o tamanho da roxire A xereca tá marcando Oi time de verão, pra todas as novinhas E time de verão, pra todas as novinhas Quem botou silicone, caprichou na marquinha Vem malhar sentando na minha academia Vem malhar sentando na minha academia Trava senta e quica Trava senta e quica Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça leg Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça leg A xereca tá marcando o tamanho da roxire A xereca tá marcando o tamanho da roxire A xereca tá marcando o tamanho da roxire E time de verão, pra todas as novinhas E time de verão, pra todas as novinhas Quem botou silicone, caprichou na marquinha Vem malhar sentando na minha academia Trava senta e quica Trava senta e quica